de um caso que ganhou grande repercussão na cidade de Teresina e no estado do Piauí. O caso envolvendo um servidor público do Tribunal de Justiça do Estado, acusado de agredir a sua ex-namorada. Segundo a jovem de 26 anos, ele não aceitava o fim do relacionamento. O advogado Danilo Belo da Silva Melo, acusado de agredir a sua ex-namorada, na tarde de ontem foi publicada a decisão de que ele foi exonerado do Tribunal de Justiça do Piauí. Até então, ele era servidor público da mais alta corte judiciária do estado. E ontem, nós trouxemos esse assunto, cobramos um posicionamento do Tribunal de Justiça, aqui em nosso programa, e uma hora, duas horas depois, o posicionamento veio, através de nota divulgada nas redes sociais, o Tribunal de Justiça do Estado afirmando que já estava iniciando o processo de exoneração desse servidor e fazendo o acompanhamento da denúncia realizada pela ex-namorada. Danilo ocupava um cargo comissionado de oficial de gabinete do desembargador Aderson Antônio Brito Nogueira. A vítima se trata da enfermeira Carlene Nobre. O caso de agressão foi registrado na noite da última segunda-feira, dia 6. A portaria foi publicada, então, já no dia de ontem ainda, e a informação confirmada no início, no final da tarde. Em nota, repito, o Tribunal de Justiça do Estado reformou, reforçou o seu posicionamento de que em nenhuma circunstância a violência deve ser tolerada e se coloca de forma intransigente em defesa das vítimas, especialmente das mulheres, que sofrem a cada dia com os altos índices de violência em todo o país. O boletim de ocorrência foi registrado na noite da última sexta-feira. A enfermeira Carlene Nobre acusa o seu ex-namorado de ter agredido ela fisicamente. Eu não sei se nós temos imagens que mostram, inclusive, o rosto desta moça, dessa enfermeira, todo roxo, inclusive um dos olhos. Ela pode chegar a perder a visão desse olho. Ele, antes, atuava como advogado criminalista e passou a ter um cargo comissionado no Tribunal de Justiça do Piauí. A mulher, inclusive, chegou a divulgar nas redes sociais várias imagens que mostram agressões que ela sofreu com hematomas por todo o corpo. Nós acompanhamos todo o caso ontem. Nesse momento, a polícia também realiza as suas diligências, as suas oitivas. Não houve, até o momento, nenhum posicionamento por parte da defesa do acusado. No caso, repito, o nome do advogado, o Danilo Belo da Silva Mello. Até o momento, nós não tivemos nenhuma resposta, nem para ele dizer se negou, nem para ele dizer se confirma as agressões. O fato é que a agressão doméstica não pode ser tolerada. Principalmente, aqui é a minha opinião, quando nós falamos de um órgão como o Tribunal de Justiça do Piauí, que possui núcleo para se trabalhar o combate à violência doméstica e ter em seu quadro administrativo pessoas cometendo esse tipo de crime. Então, louvável o posicionamento do TJ Piauí em realizar esta exoneração. É preciso se averiguar toda essa situação e nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui no Notícias da Boa. Violência doméstica não pode ser tolerada. Ontem, nós exibimos a entrevista dela aqui, que ela concedeu para o repórter Kilsson Johnny, e ela dizendo que as agressões começaram logo com três meses de namoro, e ela chegou a ter um relacionamento de dois anos com esse rapaz. Ele já estaria tão acostumado a lhe agredir, que já estaria fazendo isso até na frente da sua própria mãe. Como se fosse algo banal, algo comum, algo tolerável, acreditando, possivelmente, na impunidade. Sete horas, dezenove minutos, está feito o registro, então, da exoneração dele do Tribunal de Justiça do Piauí. Mande sua mensagem, DDD 86-21-07-3003. Tem uma entrevista do nosso amigo Felipe Reis. Ele foi até a casa da vítima e nós vamos acompanhar agora a reportagem no ar. Nós estamos aqui na casa da Carlene Nobre, a enfermeira que foi vítima de violência doméstica. O acusado é o ex-namorado, identificado como Danilo Belo, servidor comissionado do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Carlene, como foi o início do relacionamento? Desde o início do relacionamento, sempre já foi muito conturbado, né? No começo tem aquele conto de fadas, só que foi se agravando com violência verbal, foi progredindo, progredindo, até chegar na parte da violência física exposta, porque já teve violência, só que em locais mais escondidos, entendeu? E no ponto de vista seu, por que acontecia esse tipo de violência doméstica? E também essas agressões físicas? Ele era possessivo, tinha aquele sentimento de posse, de que era um objeto, que era dele, e que não era de ninguém, não podia ter acesso a ninguém praticamente, só a ele. Daí a sua vida era controlada em excesso? Sim, até pra mandar mensagem no meu celular, ninguém queria me mandar mais. Me afastei um pouco de todo mundo, com medo de mandar, e ele pensar que ia ser outra coisa, e já ter confusão, briga, morro, enfim. Você tinha medo de acontecer o pior durante o relacionamento? Sim, com certeza. Nesse último, onde você foi agredida com xingamentos, e no olho esquerdo, vítima de um soco, como aconteceu? A gente já tinha se separado, né? Voltamos de viagem de São Raimundo, já terminado, e aí chegando lá, ele pegou minha mala, que estava no carro, e levou para o quarto dele. Só que eu tirei a mala e coloquei no outro quarto, porque eu não ia dormir no quarto dele. E aí ele já fechou a porta, já quis me encurralar, e falou que não, que não, e pediu a mãe dele para não se intrometer. E aí foi só o momento de eu falar que não dava, que não dava, e ele começou a falar um bocado de loucura, e falou que ia perder o emprego, mas que eu ia ficar com marca, e que ele bateu foi pouco. Foi na hora que ele deu o soco, que a mãe dele tentou intervir no meio. Se não, teria sido pior. A sua família tinha conhecimento das agressões? Mais ou menos, não tanto. Por que você ocultava? Por medo? Por medo de consequência dele, porque na verdade eu pensava mais nele do que em mim. Você, depois que recebeu todas essas agressões, ameaças, como você se sente enquanto mulher, vítima de violência doméstica? Assim, eu nunca pensei que fosse passar, e ser totalmente exposta, o que eu tenho a dizer é que não pode esconder, você tem que falar o quanto antes. Se vê que aumentou um tom de voz, já tem que ir parando, aos poucos, entendeu? Porque é uma coisa muito progressiva, vai crescendo até dar em morte, que era o que poderia ter acontecido. A família do seu ex-namorado tinha conhecimento das agressões? Sim, tinha conhecimento. O que eles diziam? Eles sempre instruíram, falaram que não dava, que já estava no limite, desde a última agressão antes dessa, eles já tinham dito que já estava no limite, mas eles sempre insistiram, ele não queria ouvir ninguém, nem a mim, entendeu? Ele queria estar empurrando com a barriga a todo custo. O seu ex-namorado tem problemas com álcool, com drogas? Ele tem problemas, já teve problemas com drogas, sim. Você acha que ele usava disso para poder ficar violento com você? Talvez, por crise de abstinência, eu não sei falar a respeito disso. Mas no momento da agressão, ele estava sob efeito de alguma droga ou bebida? Não, ele estava sã, 100%. Vocês foram fazer o que em São Raimundo, Donato? Eu se diverti, só passava o feriado. Mas naquele momento em que vocês viajaram, saíram daquele trezeiro para lá, estava tudo bem. Mas você estava com medo? Já tinha acontecido a agressão antes. Já tinha acontecido a agressão, onde? A agressão, na casa dele. Como foi a agressão? De esmurrar. Ele estava, a segunda vez, foi em São Raimundo, ele fez, mas antes é de bater, testa com testa. Ele batia a testa, ele na sua testa, dizendo o que? Muitas vezes ele falou que, eu merecia isso, que eu merecia morrer, coisa do tipo. Tudo que fosse, que me tirasse de perto dele, ele já se sentia ameaçado. Você, devido a essas agressões, chegou a procurar a polícia em algum momento anterior a essa última agressão? Eu cheguei a chamar a polícia lá em São Raimundo, chamei, a viatura chegou, só que ele veio, manipulou, falou que ainda dava para eu retirar, e eu retirei e eles saíram. Mas já cheguei a chamar a polícia lá em São Raimundo. Carlene, depois da denúncia feita junto à polícia civil, você registrou um boletim de ocorrência, assim que chegou em Teresina, qual o seu posicionamento agora, o seu pedido, o que que você, qual o seu apelo para as autoridades? Primeiramente, antes de tudo, medida protetiva, porque a gente fica com medo, né? Não sei o que pode acontecer, e que seja feita à justiça da melhor forma. Muito bem, está aqui a enfermeira vítima, Carlene Nobre. Muito obrigado pela entrevista, com as imagens de Jair Francastro, Felipe Reis, para o jornalismo da Rede Meio Norte. Forte o depoimento desta mulher de 26 anos, vítima dessas agressões, e se você, mulher, está em um relacionamento abusivo, se identificou com a fala dela, busque apoio, busque a polícia, termine com este relacionamento, porque o índice de mortes por feminicídio, infelizmente, mesmo com tantos debates, mesmo com o acompanhamento da imprensa, em vários casos, o que nós percebemos é um aumento. É alto o número de mortes de companheiros contra suas companheiras aqui em nosso estado. É preciso evitar a continuação de um relacionamento abusivo. Então, evite o pior. Se você percebe qualquer sinal de agressão, qualquer sinal de agressão também psicológica, pressão psicológica, saia desse relacionamento, acontecendo agressões, registre o boletim de ocorrência e faça como essa moça, busque uma medida protetiva. É claro que a medida protetiva, ela é uma faca de dois gumes. Ela não protege 100%. A única coisa que ela determina é que o fulano, no caso o agressor, não pode se aproximar por um determinado número de metros da vítima. Mas isso é até algo que nós precisamos repensar. Até isso, até onde isso funciona? Precisamos também nos questionar. Obrigado.